Tiro de meta só. Vem aí o Berola, errou a jogada, Berola tocou, olha a chance do Toscano! Gol! Marcelo Toscano, gol do América! A bola lançada pelo Cássio foi interceptada pelo time do América. Olha o Neto Berola, chegou, fez o cruzamento, bate de primeira, se esforça, toca pro fundo do gol! Pra vibração americana, acabou de entrar no jogo. Sargenta, toca na bola o Juninho, Juninho por dentro pro Berola, fez a finta, tá na frente, põe a bola por dentro! Gol! Gol do América! Acabou de entrar no jogo, virou o artilheiro, Marcelo Toscano marca, o toque de cabeça do Juninho, boa bola pela direita do Berola, por dentro, livre, leve, sol do Toscano marca! Por todos os ângulos pra você curtir, comemora a Lisca, e o cara deve tá feliz, não apenas pelo gol! Pra falar, deu tudo certo, hein, coloquei o Berola, coloquei o Toscano, os caras participaram, Toscano marca! O América abre o placar no finalzinho desse segundo tempo! Um pro Coelho, zero pro Corinthians, é gol do América, Henrique Fernandes! Berola já pintou o primeiro velo, cidade na meia cruz, na esquerda, chance do América! Pro gol! Gol do América, mineiro da Arena Corinthians! O Toscano, né? Ele! Ele mesmo! O América no finalzinho, Marcelo Berola, Marcelo Berola, parte em velocidade! Cruzamento, a bola passa por toda a defesa do Corinthians, cai na pequena área! E tava lá pra fazer o gol, desviar a trajetória da bola e meter pro fundo na rede, Marcelo Toscano! Marcelo Toscano marca! Mas, ó o América! Olha o Berola, encarou, passou, entrou o Pilar e o cruzamento é feito! Macou, 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 macou! Gol! América! Toscano, 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 Toscano na rede, faz um momento espetacular para o torcedor americano! É gol do América na Copa do Brasil! Um para o América! Zero para o Corinthians! Aí, Coelho, mostrando a sua força, mostrando que é capaz de milhares, calar milhões! Um para o América, zero para o Corinthians! O Coelho quer fazer história e eu vou contar essa glória para o torcedor americano! Joga, bola, Coelho, que eu vibro com você! Faz história que eu conto para a nação americana! Um para o América, zero para o Corinthians! O Coelho está na Copa do Brasil Romano! Inter pelo Brasileirão! E vem para o jogo do Bíblia, o time do América! Cruzamento na boca do gol! Vai pintar o gol! Entrou na cara do gol! Marcelo Toscano bateu! Gol! 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 Gol do América! Gol do nosso espírito esportivo, social e curto! O cruzamento na direita no campo, ele ataque perfeito! Cássio sai jogando errado, deu o balão nos pés do jogador do América! Aí o cruzamento vem na segunda, traga o Marcelo Toscano, entrou livre, 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 livre de marcação, meteu no fundo da rede! Agora América, um Corinthians zero, Marcelo Toscano com emoção maior do futebol! E essa emoção, Marcelo Toscano, que você proporciona à torcida do América! Desai o detalhe do gol, meteu o capela! Dança as duas que fez o Lisca! Olha o Neto Berola invadir a grande área, rola do outro lado, é pintar o gol do América! GULCAT. tscano, 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 tscano! Tpole! Olha o Toscani! Olha o Tosca aí Pela segunda vez A jogada deu certo Messi Berola invade a grande área Cruzamento no segundo pau Marcelo Toscano Ele tem cheiro de gol Ele tem fara de gol Marcelo Toscano é só alegria 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 sorria Sorria bastante Gargale Nação americana O América tá saindo na frente Marcelo Toscano 23 Ele tem as costas Marcelo Toscano Olha o coelhão zencado Olha o coelhão Sapecando o timão em São Paulo Um para o América Zero para o Corinthians O Vitão O América aí Envade a área Perola Cruzando a boca do gol E o gol Tocano pro gol É gol E o 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 gol Olha o América Que sai na frente E deixa o Corinthians Tua situação delicada Nem vejo a bofeta Nem vejo a bofeta Nem vejo a bofeta América 1 Chora bombe Chora bombe Chora bombe Chora bombe América 1 Corinthians a zero E agora Cássio Vai buscar Para toda a gente americana Para o Toscano E para mais ninguém O Toscano que meteu para dentro Espímpulo Toscano do Toscano Que cabeceou E vem mais a América Olha o Berola na cara da área Cruzamento O Toscano O Caçapa Gol O do América Marcelo Toscano Abre a lata do Timão No final do jogo Aos 43 Neto Berola Aproveita-se da lentidão Da defesa do Corinthians E parte Em diagonal Da ponta direita Para dentro E cruza Bola a meia altura Quicando na área Ninguém pegou Toscano vem nas costas Do lateral direito do Corinthians Empurra para o fundo No gol 44 Segundo tempo A Copa do Brasil É a Copa do Capeta Um para o América Zero para o Corinthians Eu te avisei Luiz Teixeira Olha aí A bola tocada Para o campeonato Que desceu A América Bola cruzada Com o perigo Na boca do gol Fechou lá dentro Toscano Ele bate Gol O América, numa bobeada da defesa corintiana, levou o Berola, cruzou na grande área, facilitou para o dianteiro americano, ele foi lá e mandou para o fundo no gol, aos 44 minutos, 44 no segundo tempo, o América vai para conferir Toscano, Marcelo Toscano que acabou de entrar, essa já foi Cátio, já era, está na rede, era o América, América 1, Corinthians 0, o chute do Casar ainda de longe, agora o América na boca do gol, vai pintar o gol, levantou na boca do gol, olha o toque, 105 FM, Toscano, gol! Gol do América! Aos 43 de bola rolando, reposição errada no Cássio, na saída de bola, Neto Berola fez o cruzamento, Marcelo Toscano entrou na segunda trave, com certa liberdade, esticou o compasso e meteu no ângulo da meta do Cássio, aos 43 de bola rolando. Pois é, Marcelo Toscano, 17 a camisa dele, abre o placar para a equipe americana, 1 para a equipe do América 0 para o Corinthians, Cássio chupa essa manga, vou dizer o que, hein? Fala aí, Rufino. Olha mais a América Mineira aí, e vem de novo o Berola, trabalhou, levou pela ponta direita, cruzamento, fechou o Toscano, é bola na rede! Gol do América, na Neuquímica Arena! Há 43 minutos passados, neste segundo tempo do jogo, 43 minutos passados, na etapa complementar de jogo, aperta a contagem da Neuquímica Arena! Cruzamento de bola, veio pela ponta direita, chegou o Marcelo Toscano, fuzilou no fundo da rede de Cássio! Bola na rede, é gol, é gol, supermercado Barbosa, o supermercado da família brasileira! Bola na rede, é gol, gol do América! É bola no fundo da rede de Tôringão, é Cássio, é acesso, só deu para pegar depois que estava lá dentro do América, 1 Corinthians 0, Fred! Ataque do América, eu já te pergunto, já. Ih, lá vem o América de novo, olha o perigo, olha a chance, sozinho na cara do gol do América, ferrou tudo, porra, não acredito! Ih, deu ruim! Ah, não! Houve um equívico... Perola! Neto Perola! Marca para o América aos 43 minutos! Cássio fez o lançamento, buscava o lado esquerdo, roubada de bola do América! Cruzamento na área, fechou! Nas costas de Fagner! E meteu para dentro do gol na pequena área, a Beirola! Para a festa de Lisca doido! O América marcou o primeiro, Bernardo!